Esta é a casa da família do Seu Antônio, da Dona Luísa, da Carol, do Zéu e da vovó Júlia. Eles estão sempre atentos aos cuidados da casa e sabem que para acabar com a dengue precisamos trabalhar juntos. Eles sabem também que dedicando apenas 10 minutos toda semana podemos vencer o mosquito. Manter as caixas d'água tampadas e vedadas. Afasta o mosquito da sua casa. Avise aos vizinhos e amigos. O sucesso desta iniciativa depende de todos. Não deixe também folhas e galhos de árvore nas calhas. Eles podem reter água e dar abrigo às larvas do mosquito da dengue. Com cuidados simples e rotineiros podemos vencer a dengue. Limpe semanalmente as bandejas da geladeira. Não se esqueça também de verificar as bandejas do ar-condicionado. Elas devem ficar sempre limpas e secas. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Isso evita que as larvas do mosquito se reproduzam. Plantas como bromélias e babosas podem virar moradia para o mosquito. Não deixe que elas acumulem água. Todos devem estar atentos. Não deixe o mosquito rodar por aí. Pneus devem ser guardados secos e cobertos. Cobrir o ralo com uma tela impede que ele se transforme em criadouro para o mosquito. Você não vai perder nada fazendo isso, mas o mosquito vai perder o lugar na sua casa. Piscinas bem tratadas não oferecem risco de dengue. Lembre-se de verificar semanalmente os vasos sanitários que têm pouco uso. Mantenha-os limpos e sempre com as tampas fechadas. Mantenha os baldes sem água acumulada e com a boca sempre virada para baixo. Mantenha poços, barris e galões com água sempre vedados. Mantenha lonas sempre esticadas e secas. Não deixe que elas acumulem água. Em apenas 10 minutos, a família tomou os cuidados necessários para que o mosquito da dengue não apareça. Não deixe que a dengue faça parte da sua vida. Toda a vizinhança deve estar atenta. E isso não toma muito tempo. Faça como a família do seu Antônio. Tome os cuidados necessários para que ninguém tenha dengue. A cada semana, verifique novamente a sua casa. Se você dedicar apenas 10 minutos todas as semanas, podemos combater o mosquito da dengue. Participe desta campanha. 10 minutos contra a dengue.